Veio Serrano Fitts, ele vem com a ação e já dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo, um de luz, lá por dentro Oxana tenta voltar, firme Serrano Fitts, cruza uma faixa final, Serrano Fitts, a segunda colocação entre Kiss and Fly e Magistral, depois lá por dentro Oxana, até os demais, vamos aguardar o placar, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus assim o permitir.